Olha, é uma visita de trabalho. O governador tem investimentos aqui. O governo Flávio Dino está investindo 2 milhões e meio no Parque João do Vale. Tem mais 4 milhões para concluir o Hospital Regional de Pedreiras. Nós temos um investimento muito grande, que é o Hospital de Campanha, aqui na cidade. Todas essas obras, elas estão no horizonte da Regional de Pedreiras e principalmente da Prefeitura de Pedreiras. Porque são obras que vão contribuir com a Prefeita Vanessa. O hospital vai ser importante para desafogar a estrutura do município. O parque vai ser um parque que vai atrair para cá as pessoas e vai dar segurança a quem quer fazer um esporte como uma caminhada ou mesmo um passeio de bicicleta. Os outros investimentos estão sendo importantes para Pedreiras e para todo o Maranhão, no caso do Hospital de Covid. Com a Prefeita Vanessa, nós já asfaltamos algumas ruas e vamos asfaltar outras ruas que nós vamos olhar hoje. De forma que a Prefeita, quando esteve com o governador, com o Fred, comigo esses dias, lá em São Luís, ela levou uma lista importante de reivindicações. Reivindicações que nós vamos conversar sobre elas hoje. Vamos fazer um cronograma de como é que nós vamos inserir isso aqui dentro da cidade de Pedreiras com a devida cautela. Porque aqui você sabe que todo mundo, quando a gente faz um anúncio, aparece sempre alguém para ou tomar frente ou dizer alguma coisa para atrapalhar. Coisa que, inclusive, o governador ficou surpreso com a Prefeita. Porque a Prefeita teve uma visita cortês ao governador, não levou nada sobre nenhum outro grupo político aqui da cidade, só levou uma pauta de reivindicações que o governador ficou muito sensível. E, com toda certeza, nós vamos ter um apoio importante nesse ano de 2021 e no ano de 2022 para continuar trabalhando pela cidade de Pedreiras. A avaliação que o senhor faz da Prefeita Vanessa Maia nesse pouco tempo de administração? Olha, a Vanessa está surpreendendo porque ela tem uma coisa que um líder precisa. Um líder não precisa ser um falador, uma pessoa que é trabalhador, uma pessoa que tem capacidade extrema técnica. Mas um líder tem que ter a capacidade de reunir essas pessoas ao seu redor. E a Vanessa tem hoje a liderança, por exemplo, a experiência do Fred, que é o esposo dela. A gente não pode aqui dizer que o Fred não está contribuindo porque é visível a contribuição que o Fred está dando a ela. Ela é muito grata. Eu estou muito surpreso também como as coisas estão fluindo de uma forma rápida em Pedreiras. Porque a gente já tem alguém que conhece o caminho e que aceita as sugestões, aceita as parcerias, aceita que você discuta os problemas, mesmo que você tenha uma solução, mas ouve outras soluções e encontra o melhor caminho. Então, a Vanessa tem surpreendido por conta dessa leveza que ela tem de reunir pessoas que estão sendo importantes aqui para a gestão dela. Eu não digo só a minha pessoa. A Vanessa tem portas abertas em Brasília, portas abertas em São Luís e eu que tenho buscado trazer aqui tudo o que é possível para contribuir. E vou continuar fazendo isso para contribuir com a gestão dela porque eu sei que assim nós estamos ajudando a cidade de Pedreiras. Sim, é uma satisfação muito grande estar recebendo aqui o nosso secretário, que sempre quando vem aqui vem trazendo boas novas. E ele tem sido um amigo, um amigo da prefeita, um amigo da gestão, um amigo do povo de Pedreiras, que muitas coisas que vêm acontecendo aqui em Pedreiras, além de todo o nosso engajamento, também tem a mão de Simplice. Então, toda vez que ele vem aqui é uma grande satisfação recebê-lo. Saindo daqui do tiro de guerra, vocês estão indo para onde? Aqui nós iremos visitar o Parque João do Vale, que brevemente será entregue aqui à população pedreirense, um parque que vai fazer uma grande diferença aqui do nosso município. Algo que nosso município está precisando sim há muito tempo de um local onde as pessoas poderão ir ter o seu lazer, fazer seus exercícios, enfim, se socializar. Olha, a importância é que quando é uma visita dessas, as coisas, vem notícias boas. E aí ele está começando a falar. E uma dessas nós temos aqui no Parque João do Vale, onde ninguém tinha noção do que está sendo feito aqui. Quem passa lá fora não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Então, vai ser um local muito bom, muito bonito, uma pista de caminhada de 700 metros, fonte luminosa, churrasqueiras para as pessoas virem fazer piqueniques. Três churrasqueiras você vem com sua turma, chega, faz ali para fazer um piquenique. Parque para criança. O Museu João do Vale, que vai ter aqui dentro. Isso aqui a gente não sabia, estava tudo, só quem sabia mesmo era o governo do estado, simplesmente ele hoje está trazendo essa notícia. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque começa o embelezamento da cidade, começa a se vestir a princesa com vestido novo, com a coroa nova. Isso aqui vai ser um ponto turístico. Daqui a pessoa pode vir para cá, pode ir para Pedra Grande, depois vai poder ir no Parque do Seringal, depois vai poder ir na Cachoeira do Insunitão, pedreiras, tomar um banho no Rio Mearim, vai colocar a pedreira no rol dos cidades verdadeiramente turísticas no Maranhão para gerar mais emprego e renda para o povo do Médio Mearim. Nossa previsão de entrega é para o dia 25 de agosto. A gente já está com o nosso parque, uma boa parte concluída, né? E assim como a gente tem o nosso hospital também, que é do estado, que vai ser entregue, a gente vai tentar entregar na mesma data, que seria no dia 25 de agosto. O que a população de pedreiras e da região vai encontrar ao ver aqui no Parque João do Vale? Com essa obra incrível que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai conseguir ter quadra poliesportiva, quadra de areia, playground para as crianças brincarem, vamos ter um labirinto gigante, vamos ter ludo gigante, vamos ter instrumento musical. Como a gente sabe, o nosso parque recebe o nome de Parque João do Vale. Então, em memória dele, a gente vai ter um museu também com instrumentos antigos, a história de João do Vale. A gente vai ter um auditório também para que a gente possa estar fazendo nossos trabalhos, uma peça, apresentar, fazer um evento musical. Então, a gente vai ter bastante coisa, tanto para a criança como para a família. A gente vai ter churrasqueiras para fazer a área de lazer da família, fazer um piquenique e tudo. A gente vai ter uma área gramada, onde a gente vai poder também estar podendo fazer esse piquenique. Então, a família que venha para cá, ela vai poder se agraciar de muita coisa, de muitas atividades aqui na nossa cidade de pedreiras. Na verdade, quando o Simplice Araújo traz essa visita, ele vem dizer o que mudou, o que melhorou para a ampliação do hospital e para a entrega mais rápida para a população, na verdade. Então, assim, ele vem trazer novidades. A nossa novidade é o aceleramento dessas obras, o que vai beneficiar a população como um todo. Bom, nós estamos com todo o empenho, né? Hoje trabalhando com todo o gás. Hoje são duas empresas que estão tomando de conta aqui dessa obra, né? Com apoio também do Estado, da Prefeitura. E nós estamos já com cerca de 80% a 90% já executados. Nós estamos trabalhando aí com uma faixa de 90 dias no máximo, né? Eu acredito que nós vamos entregar isso antes. Nós já estamos na fase de acabamento, né? Toda a parte de gás, a parte de alvenaria, pintura já está finalizando. O gás já está todo pronto. A parte elétrica nós estamos finalizando agora. Poucos detalhes. A parte externa também já está praticamente finalizada. Então, nós queremos entregar o quanto antes, né? Até mesmo porque nós estamos em um período muito crítico, né? Da pandemia mundial. Então, essa pandemia aí tem devastado muitas pessoas. E hoje a Pedreiras é um polo, né? Então, muitas outras cidades dependem daqui. E isso aqui vai ser realmente um grande fato, né? Um grande feito para o Estado. 100% maravilhoso. 1.000%, viu? Porque não tinha... Era só lama, lama e buraco. E é a mesma vez que eu entupi lá do Júnior até aqui. Cara, Ribinha veio aqui, me filmou e tal, não sei o que. Eu digo, não, só trocou no buraco que o pessoal vem ali e volta. Era só buraco, meu irmão. Só buraco. Maravilhoso. Nota 10 para a Vanetsona aí. Nota 1.000, 1.000. Vanet, que foi demais, retardo. Prefeita, como é para a senhora ouvir uma declaração aqui desse rapaz aqui, proprietário de João Barraca, aqui no Balneário Caimão? Ó, foi maravilhoso. E a gente fica muito feliz, né? Não, Simplício? E ver que a gente está causando esse sentimento de êxtase, de alegria, de felicidade no coração das pessoas. Então a gente só tem mesmo, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer ao governador, agradecer ao Simplício que foi através dele, que nós conseguimos esse asfalto, que nós fomos mesmo atrás, aperreamos o Simplício, o Simplício aperreia ao governador. E graças a Deus ele está aí, sempre com as portas abertas para nós, para a gente fazer a diferença aqui na nossa cidade. Secretário, faço uma avaliação da última vez que o senhor veio na cidade de Pedreiras e agora dessa sua vinda. Olha, eu espero que a Vanessa continue nos brindando com essas coisas maravilhosas, que às vezes a gente nem imagina. Muita gente em Pedreiras, por exemplo, no Parque João do Vale, uma pedra importante que deu nome à cidade e que ninguém tinha acesso. Hoje, eu estou lá em São Luís e as pessoas estão querendo vir a Pedreiras para visitar o Parque João do Vale, visitar a pedra que deu nome a Pedreiras. Porque quanta gente morreu sem ter essa oportunidade que a Vanessa está dando agora aos filhos de Pedreiras. Também, esse atendimento humanizado, digno, no Hospital Geral, que nós estamos dialogando com o governador para buscar a solução definitiva desse problema do hospital aqui na cidade de Pedreiras. Vanessa, com a sua sensibilidade também, atraindo para a cidade de Pedreiras essa convergência de ideias, de unidade para resolver os problemas. Aqui não importa quem deixou ou o que foi que aconteceu no passado. O importante é que daqui para frente, uma coisa que se gosta nesse governo e que também é a minha especialidade, é resolver problemas. Então, a gente está aqui para isso, a gente entende essa missão, né, Vanessa? E, com certeza, nós vamos continuar aguardando mais de você para que você continue brindando a cidade com essas importantes obras, obras que realmente têm deixado esse selo de qualidade na cidade, somadas às obras do governador Flávio Dino. O parque que nós acabamos de vir de lá, o hospital e muitas outras que nós vamos aí, no governo Vanessa Maia, propiciar a essa nossa cidade tão querida. E aqui com a gente também a vereadora Marli, ela que é presidente da Câmara. Marli, faça uma avaliação dessas obras que estão em andamento aqui na cidade de Pedreiras. Então, a gente agradece mais uma vez a presença do secretário de Estado, Simplice Araújo, que está em nome do governo do Estado, Flávio Dino. E aqui a gente, gratidão, e a gente vê, está realizando aqui hoje, né, compromisso de campanha. Aqui as pessoas, elas ficavam desacreditadas, né, e a gente ouviu aqui hoje uma pessoa falando o quanto está cheio de felicidade por estar com essa obra realizada, com esse asfalto aqui na Beira Rio, que era um sonho de todos os donos de bares, né. Agora suas famílias podem chegar e aproveitar o espaço, as crianças. Então, Pedreiras agradece e está satisfeita.